Oi gente, tudo bom? Vamos começar o vídeo. Eu vou começar, como sempre, passando um corretivinho onde eu tenho algumas imperfeições, que são as manchinhas que me incomodam. Então eu tô passando esse da paletinha da Tracta, que eu adoro, e apresentando uma participação especial do meu amor, que está revoltado lá atrás, porque não ganhou o jogo do videogame, ele é muito ruim, eu sou bem melhor. Enfim, voltando, vou passar o corretivo amarelo nas minhas olheiras, mas o corretivo amarelo só se você tiver olheira mais roxinha, viu gente? Se for mais amarronzada, pode passar o da cor da pele. Tô passando na parte de cima também, e observando o jogo ao mesmo tempo, porque eu quero ficar a par do placar. Aí agora eu vou passar pra base, que eu escolhi essa de Eudora, que quando eu não tô muito afim de fazer uma super pele perfeita, maravilhosa, eu escolho essa base, que ela é um pouco mais levinha, mas ela dá um efeito muito bonito na pele. Recomendo muito os produtos de Eudora. E eu vou passar com essa esponjinha, que eu adoro também, que é daquelas que você umedece, sabe? E tira o excesso de água e depois passa no rosto, ela deixa um efeito muito natural. Então quem quer aquele efeito de base sem ficar nítido aos olhos de quem te olha, né? É melhor passar com a esponjinha. Agora eu vou passar pro pó, pra selar a base. Obviamente, ninguém quer ficar derretendo, é mais que esse calor que você tá fazendo aqui. Conversando sempre, gente. Nesse vídeo eu vou ficar conversando, porque a gente tava preparando pra sair e eu aproveitei pra gravar vídeo. Que eu estou em semana de prova. Ai, que tristeza. Então aí eu estou passando pó em todo o rosto. E onde você tiver uma imperfeição, uma espinhazinha, você aplica o pó dando batidinhas e não passando, sabe? Agora eu vou passar pra sobrancelha. E eu vou fazer um movimento estranho, aí agora, só pra mostrar pra vocês que é legal levantar a sobrancelha quando você estiver corrigindo ela. Pra pegar o formato dela mais alto possível. Óbvio, se você gostar de sobrancelha arqueada. Sem ficar um negócio muito fake. Então experimenta isso em casa, que você vai ver que vai dar resultado levantar a sobrancelha e marcá-la. Próximo passo, balançar o cabelinho. Errou! Agora eu vou passar pros olhos. Tô pegando essa sombra marrom da Natura, que já tá, meu Deus do céu, no fim da vida dela, porque eu amo essa sombra. E passo no meu côncavo, vou ir fazendo um desenho externo. Porque eu gosto dessa marcação do olho, mas se você já tem um olho bem profundo, marcado, não precisa passar o marronzinho, não. Mas o meu não é tão marcadinho assim. Então eu gosto de abusar no marrom. Então eu passo nos dois olhos, esfumando sempre. E passando, concentrando mais a sombra dentro do olho. Bem dentro do côncavo. Próximo passo, eu vou pegar um lápis da MAC, pode ser qualquer lápis preto, macio que você tiver. E vou traçar uma linha rente aos meus cílios. Mas não precisa ficar muito preocupado em fazer um super delineado retinho, não. Porque a gente vai esfumar esse lápis. Então só faz um traço, mais ou menos, é claro. Não precisa cagar na retranca também. Mas faz um negócio mais bonitinho. E eu vou puxar o gatinho, porque eu acho que o formato do olho fica lindo. Dá uma aumentada no olho, uma definida no olhar. Enfim, eu amo esse formato gatinho. Mas se você não gosta, faz só normalzinho em cima do olho. Agora eu peguei uma sombra preta e tô passando em cima do lápis primeiro pra selar. Porque, obviamente, a gente não quer que esse lápis fique carimbando na nossa pálpebra quando a gente piscar. Então eu tô passando uma sombrinha preta só pra dar uma seladinha nele. Depois que a gente vai começar a esfumar. Agora eu tô passando só em cima. Agora sim, voltei com a sombra marrom que eu usei no côncavo. E eu com um pincelzinho pequenininho estou esfumando, né? Faz movimento de vai e vem. Passando essa sombra marrom em cima do delineado. Pode passar sem medo de ser feliz. Vou passando e esfumando. E agora mais uma participação especial de mames. Ela tava na fila pra ser maquiada, no caso. Então eu vou continuar esfumando o meu delineado. E vai com paciência, com calma, que vai ficar bonito. Vai ficar um olhar definido, mas ao mesmo tempo vai ficar aquela coisa muito certinha do delineador. Até um passo no outro olho também. Esfumando, esfumando, esfumando. Coisa bem fácil. Só um movimento de vai e vem. Agora eu voltei com o pincelzinho de esfumar. E tô dando uma esfumada no côncavo. Subindo um pouco com esse marronzinho. Um pouco pro côncavo pra dar uma definida. Esfumando sempre, esfumando sempre. É o segredo da maquiagem. Quando achar que tá bom, esfuma mais um pouco. Agora eu tô passando uma sombrinha clarinha, iluminadora, no centro do olho. Que eu gosto muito. E vou passar o lápis preto na linha d'água. Isso se você quiser um olhar mais marcado. Se você tem um olho pequenininho e não gosta, passa só do lado de fora. Eu gosto, então eu passo dentro da linha d'água e dou uma borradinha rente aos cílios inferiores. Nos dois olhos. Passei um pouquinho em cima só pra dar uma definidinha a mais. E agora eu venho com a sombra preta e passo por cima de novo. Com o mesmo princípio de selar o lápis que é feito de cera, né? Então eu vou passando a sombra preta embaixo. E pra dar um olhar de... Uma carinha de esfumado, né? Nesse olho. A gente não gosta de nada marcado. Agora, a bolsa do rímel. A bolsa do rímel. Porque eu não vou colar a cílios postiço. A gente só tá vindo jantar, então... Não quis ir muito montadas. Bem que isso é muito montada pra algumas pessoas, né? Pra mim, não. Então eu passei bastante rímel. Tenha paciência na hora do rímel, gente. Paciência. Esse é o segredo da maquiagem. Paciência, paciência, paciência. Passo embaixo também. Mais uma vez. Nunca é demais repetir. Os cílios de baixo precisam de químio. Agora eu vou fazer um contorno no rosto. Eu sou apaixonada nesse bronzer da Vult. Eu gosto muito dele. Eu comprei faz pouco tempo e fiquei apaixonada. E é um produto super baratinho. Que vale muito a pena. Então eu passo sempre nas bochechas, na testa. Um pouco no queixinho. Sei lá. Mais por mania mesmo. Não tô fazendo um super contorno. Aí eu pego a parte mais escura dele. Que ele tem uma parte de contorno e de blush. E passo na maçã do rosto. Agora é o tchan da maquiagem. Que eu tô apaixonada nesses batons líquidos da Dylos Pro. Gente, eles são incríveis. Eu tinha antes só o vermelho. E agora eu comprei outras cores. E esse é da cor arabesque. E é esse rosa, pink, chiclete. Maravilhoso. Que dá vontade de comer. De tão lindo que é. Vocês não estão entendendo. E ele seca na boca. Agora eu vou soltar a cabeleira. Ai meu Deus. Fiz um slow motion. E ficou assim a maquiagem, gente. Uma coisa não tão montada. Mas que ao mesmo tempo fica bonito. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha se você gostou. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no meu canal. Beijo grande pra você. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.